E vamos estar aqui então a conversar com a Andréia e com o Edgar, eles que já estão aqui sentadinhos ao nosso lado, mas também temos outra convidada, que é a Ema. Ora, muito bem. Olá, Ema. Muito bom dia. Bom dia. Bom dia. Muito bem-vindos ao nosso programa e muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Obrigado a nós. Espero que estejam confortáveis. Estamos. Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem aí com a Ema? Sim. Ema, está tudo bem? Está? Está? Então, e um... Ah, um, ah, um. Lá para os meninos, lá de casa. Nada, esta é daquelas que não ladra. Não. No mido. Muito bem. Então, eu gostaria de falar sobre cão que ladra e a primeira pergunta é como é que nasce este projeto. fazes tu? Não, podes falar. Ok. Estejam à vontade. Ok. A cão quadra surgiu porque nós temos duas cadelas, não só esta. temos uma outra que é uma labradora, daí o nosso logotipo ser duas cadelas, portanto, é uma labradora e ela. E ela que é uma? Boa Dóco Francisco. Pronto. Portanto, a marca surgiu com a necessidade de, com a outra cadela, nós cada vez que a passeávamos, sempre diziam, ai, que cão tão lindo, que cão tão lindo, e nós, mas não é um cão, é uma cadela, mas porquê que estão sempre a chamar cão? Pronto. E ela, como é muito dada, então nós optámos assim, ok, então vamos arranjar aqui uma forma de conseguir que identificem como cadela e não como cão. E então começámos a fazer, a criar uns laços e a pôr assim uns adereços engraçados e depois tínhamos também um grave problema porque, para além de que era uma cadela muito grande, todos os artigos que haviam no mercado na altura para ela, para além de serem caros, porque o facto de ser um cão grande era tudo muito mais caro, tinha também um problema que era que partiam-se ou estragavam-se muito facilmente. E então nós começámos, não só depois de várias pesquisas de mercado, começámos então a produzir nós próprios todos os artigos que conseguíssemos que fossem, não só a nível de qualidade de preço, acessíveis, não só para nós, como ela, nós já gostávamos de mencionar, mas também para todas as pessoas que tinham cães grandes como nós. E daí então surgiu a Conquadra há 5 anos. Muito bem. E porquê o nome Conquadra? Porque depois de várias pesquisas também, achei que era um nome muito... que ficava na cabeça, porque normalmente isto, toda a gente diz, Conquadra não morde. E então, pronto, foi por aí, não foi por mais nada. Em vez de estarmos a usar o nome de Ema, ou neste caso seria Zuki, e seria-se muito, pronto, muito estranho, não é? É um nome, pronto, normal. Então achámos que teria que ser um nome que ficasse na cabeça, e então Conquadra acho que decou-se. Não, está muito engraçado, sim, senhora. Que não é só para cães, mas também é para gatos. Vai ver tanto. Sim. Temos alguns artigos para gatos. Gatos claros. Gatos claros. Gatos claros. Gatos claros. Há uns que sim. Cunhiam. Já pensávamos fazer uma subempresa. Ah, pois aí já pediam pôr cão claros. Gatos claros. Gatos claros. Gatos claros. Gatos claros. E as pessoas que não fazem nada, como é aqui a Ema. A Ema, então, lá na relação um bocadinho para os meninos te ouvirem. Não? Pronto. Não, ela não quer. Então vejo que vocês entretanto já têm uma gama variada. Temos aqui hoje que só trouxemos alguns dos artigos. Todos eles, pronto, depois também de várias experiências na nossa labradora, e agora o facto de termos a EMA há três anos, tivemos a necessidade de adaptar os artigos que nós temos. Porque nós antigamente usávamos tipo um poliéster nas estrelas. O que nós, ao passear a cadela grande, o que acontecia é que nos feria as mãos cada vez que ela puxava. E depois de termos a pequena, notámos também que a nível das axilas começava a cortar o pelo e começava a magoar bastante. E então deixámos de produzir esse tipo de artigos e começámos a passar tudo para algodão. Todos os nossos artigos neste momento são 100% algodão, são laváveis na máquina, são testados na praia, porque a labradora adora ir à praia e está sempre dentro da água. Portanto, todos os nossos artigos, tanto com feixe de plástico ou de metal, tudo pode ser usado na água da praia. Até o laçarote? Até o laçarote, sim. Os laçarotes podem ser colocados e tirados sem ter que tirar o peitoral, por exemplo. Sim. Só tirar assim. É uma vida, eles pensam em tudo. Para aqueles donos que tenham mais resistência a passear os cães com laçarote, podem tirar quando vão à rua, há sempre aquele dono que fica mais... Mas olha que ela está a ver que você já lhe tirou o laçarote. E ela não gostou. É muito vaidosa. Sim. É muito vaidosa. Foi sim, foi sim. Então, e que mais artigos têm estas... Posso colocar tu então aquelas trelas? Temos, olha... Pode-nos mostrar, esteja à vontade. Posso? A sua câmera é esta que está aqui em frente, mas depois também temos aquela aulinha do geral, portanto esteja à vontade. Aqui, por exemplo, temos uma trela, que nós chamamos uma trela dois em um, no sentido que uma trela normal, com uma pega, e quando um cliente tem um cão de grande porte, por exemplo, como nós temos a labradora, e queremos ir passear uma zona, por exemplo, uma feira ou um mercado, e queremos estar um bocado mais seguros, porque os cães normalmente, por exemplo, a minha labradora é muito alegre, sempre muito animada, e qualquer pessoa que goste, mostre que gosta de cães, ela vai logo ter com ela, e há sempre aquela pessoa que gosta, não é, e aquela pessoa que, pronto, tem aquele mais um receio, e assim é uma forma de, conseguimos controlar melhor o cão, sem fazer com muita pressão na coleira, ou seja, com as duas mãos é muito mais fácil nós controlarmos do que com uma, aqui com duas pegas. Depois temos aqui as nossas trelas normais. Deixa-me só fazer um reparo. E esta trela surgiu com uma situação muito engraçada. Nós temos uma cliente do Porto que tem uma cadela com 50 quilos, e ela houve uma vez que, numa das feiras que nós fizemos, nomeadamente a Phil, a Feira Internacional de Lisboa, que normalmente há o Pet Festival, eles tinham o ano passado uns bonecos tipo insufáveis, e ela por isso simplesmente não conseguiu ir pela entrada principal da Phil, porque a cadela literalmente arrastou-a para fora da Phil. E, entretanto, ela teve que dar a volta a Phil toda, com a cadela, e foi-se uma situação muito chata. E ela, entretanto, quando conseguiu entrar, ao fim, quase mora e tal. Quando conseguiu entrar. Quando conseguiu entrar, exatamente. Entretanto, ela veio ter connosco, porque ela tinha já uma trela desta, que já tinha comprado há algum tempo fora de Portugal, e ela pediu-me a Noreia, se puder, faça-me uma trela destas, porque eu só tenho esta e às vezes ou esqueço-me ou está suja, e então, e que foi por causa de uma necessidade de uma cliente, que nós, entretanto, criámos este tipo de artigo. Porque, de facto, nós normalmente, como somos nós que fazemos tudo, nós criamos também com base na necessidade do cliente, não era uma necessidade nossa, na prática, não tinha sido identificada. Mas tornou-se útil. Mas muito útil. Uma das vantagens também de sermos nós, neste caso, a Noreia a produzir, é conseguir fazer os artigos ao tamanho, com o cliente que pretender, e adaptar também às suas necessidades. Relativamente, estes são os dois tipos de trela que nós temos. É normal? Este seria o trela normal. Não sei se já viram, tentamos fazer confortável, de forma que também o cliente não se, ao agarrar, não sinta qualquer tipo de fricção. Isto é muito confortável, não é? Sim, sim. E podem ir até 60 graus, são resistentes. Essa, por exemplo, como é para um cão maior, tem um mosquetão maior, que aguenta pressões de 200 kg. Se fosse, por exemplo, o da EMA, já será um mosquetão mais ligeiro, para também não pesar tanto a eles. Claro, claro. Sendo mais pequeno. Essa será a diferença. Temos também os porta-sacos, que no dia-a-dia é muito útil para o cliente, neste caso, para o dono, que é uma forma de guardar os sacos. Tem sempre duas recargas, não vai uma recarga acabar e o dono ficar desprevenido. São impermeáveis, no caso de chuva não infiltra a água no seu interior. E pronto, normalmente também são personalizados. Temos sempre um cuidado ao fecho cedo da corda trela. Isso depois também vai variando, consequentemente, o gosto do cliente. Relativamente, depois, há aqui... Dê-me só aqui um som. Se quiseres que eu tire... Ah, ok. Depois soube eu não ficar... Para não teres que... Isto é um peitoral... É como o que a EMA tem. É um peitoral como a EMA tem. Como a EMA tem. Que é um peitoral também dois em um. Dois em um porque funciona na forma mais normal, que estamos habituados a ver os cães a utilizar um peitoral. Ou seja, a trela a engaixa em cima. Ou funciona como um peitoral no pulo. Ou seja, aqueles cães que são mais ativos e puxam mais pelo dono e vão sempre... Passam uma folha, vão atrás da folha, vêm um pombo, vão atrás de um pombo. É uma forma de eles ficarem... É normal. É normal. Sim, é normalíssimo. É o instinto. Ficam mais controlados porque têm tendência a puxar menos. Ou seja, a trela vai prender aqui à frente. O cão ao fazer força, não é? Ir em frente, em direção, fica aqui um bocado mais preso e vai ficar virado para o dono. E o dono consegue controlá-lo melhor. Este peitoral é indicado àqueles cães que são mais ativos. Como nós às vezes vimos os donos a passear atrás do peitoral. Temos também os peitorais... Não é o dono que passei ao cão. É o cão que passei ao cão. Depois temos aqui os peitorais normais. Este, enquanto é um peitoral no pulo e um peitoral normal, este é o peitoral dito normal. Só o pego aqui em cima. Já dissemos aqui, mas com o nosso cuidado também é... Acho que vale a pena sempre forçar. O nosso cuidado também sempre é o conforto do cão e tentamos sempre fazer aqui, além de ser algodão, estas terminações de forma a não fazer fricção nas axilas ou no pelo dos pequeninos. Temos aqui também as nossas coleiras, umas coleiras mais largas, as de 4 centímetros para cães maiores. E vai à mais pequenina. E vai aqui à mais pequenina. Essa por acaso é de gato. Essa por acaso é de gato. É de gato esta? Essa é de gato. Qual é a guia de gato? Essa. Com o fecho de segurança e com o guiso. O guiso é removível. Tem o fecho dos nossos fios. Normalmente eles detestam que a gente ponha a guiso. E nós somos contra. Daí nós termos o fecho, somos contra, apesar de comercializarmos, mas daí termos um fecho porque se o dono não quiser é retirado automaticamente. Não mora muito tempo a tirar. Ele sai muito facilmente. Inicialmente não tínhamos o guiso, só que houve donos que nos disseram que o guiso, apesar de às vezes poder ser encomitivo para o gato, pode ser vantajoso àqueles gatos que estão fora de casa, têm um terreno mais amplo para passearem, alertar os pássaros do gato. Os gatos são predadores, não são predadores, mas a sua natureza é de predador e assim avisa o pássaro que o gato está a se aproximar e o dono também consegue perceber onde é que o gato tem sempre aquela possibilidade de ter ou não ter o guiso. Relativamente aos gatos, também temos alguns peitorais, por exemplo, não trouxemos hoje um peitoral, que são peitorais de forma a... Há clientes cada vez mais a passear os gatos na rua. E a nível de coleiras... Existe a modernidade. Sim. Para cães, também temos coleiras assim com essa espessura, que é um centímetro de largura. E também tem o guiso? Não, sempre isso. Para cães, não. Se o dono quiser. Mas o cão não pode ter um guisinho? Pode, se o dono quiser pode ter um guiso. Há uma queira contra. Não, não. Quando nós dizemos contra é porque o guiso, para um gato que não esteja habituado, é muito... Pode provocar danos. Ah, sim, sim. A nível, no futuro, a nível do pavilhão auricular. Portanto, e daí nós achamos que o guiso não é, pronto, de todo uma opção. Mas quando são gatos, os gatos são habituados desde pequenos. Sim, sim, sim. Pronto, aí nós não dizemos nada, não é? Mas agora, um gato já com dois, três anos e colocarem um guiso é impensável, porque aí ele fica completamente doidinho. Passa-se. Doidinho, sim. Completamente. Sim. Passa-se. Porque também todos os nossos ativos são... Não é preciso ser tão... É um... Eu, o meu, ainda nem um ano tinha, quando tinha uma colheira com guiso... Tentaste cura. Por causa do gato. É um bocadinho. Ele não se... E os gatos são suigêneros, porque ou são habituados de pequenos a terem utensílios... Exatamente. Ou é impossível. Nós já tivemos... Ele não se sugou enquanto não tirou aquilo da cabeça. Sim. Não, já tivemos situações de gatos em que não se mexem. Coloca-se a colheira e não mexem. E outros que ficam em estresse e começam a... Vai. Depois os peitorais, por exemplo, para os gatos são diferentes. Há clientes, às vezes, que nos pedem peitorais... Temos aqui também... Peço desculpa. Estes peitorais mais finos, para cães mais pequenos, porque trabalhamos com cães desde 3 quilos até menos. Até 50. Até aos 50. Até aos 50, não é? E há clientes que nos pedem, às vezes, peitorais destes e nós dizemos logo que um gato é mais complicado. Os gatos são muito articulados, conseguem fugir vendeste. Tem que ser um peitoral diferente. É um peitoral já com... Que é um género de... Uma espécie de corpete. Ciclete, sim. Mas esse é mesmo feito à medida. Portanto, é impensável. Tudo feito. Ou trazem o gato. A Andreia também é tipo modista, não é? Sim, sim, sim. Eu gosto muito, sim. Também temos as capas para os cães. Mas aí já é um material em que o preferível é ser mesmo por encomenda para fazer à medida. Ou seja, tanto já fizemos para cães muito pequeninos, de um quilo e meio, como já fizemos com um cão, com terra nova de 50 quilos. Ou 60. 60 quilos. Terra nova, não sei se tem noção do cão. É um cão enorme. Pronto. E aí... É quase um São Bernardo. Acho que ainda é maior. Eu creio. Não, maior não. Então está equiparado. Está equiparado. E pronto, há aqueles artigos que têm que ser feitos mesmo à medida. Porque, como nós dissemos, a nossa dificuldade com a Zuki, que é a labradora, era encontrar o peitoral que ajustasse. Ou porque era muito pequeno, ou porque era muito grande. E nesse sentido, também temos essa facilidade, também à custa da qualidade aqui da Andréia, que consegue transformar e adaptar os artigos aos cães.